Oi, eu sou a Andy Rubin Sten, sou contadora de histórias. E hoje eu vim contar uma história sobre dar e receber. E pra abrir essa história, eu convidei a Tânia Grimber, uma cantora amiga, parceira de longa data. A voz dela dispensa apresentações. Vamos lá, Tânia? Ai que lindos olhos tem a padeirinha, Ai que lindos olhos tem a padeirinha, Está um mal empregado e zandara farinha, Andara farinha, andara alcalore, Andara farinha, andara alcalore, Ai que lindos olhos tem o meu amore, Ai que lindos olhos tem o meu amore. Há muito tempo atrás, no século XVI, quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica, um homem chamado Jacobi, que era um sapateiro, saiu da Espanha e foi morar na Terra Santa. Ele era um homem muito simples, o Jacobi era um homem redondo, ele tinha o rosto redondo, o corpo todo redondo, um sorriso, estava sempre alegre. Ele consertava sapatos e fazia sapatos. Ele era um homem humilde, simples, vivia com a sua mulher chamada Esperança. Ele só falava espanhol e quando chegou na Terra Santa, foi direto procurar uma sinagoga, onde ele podia ir todas as sextas-feiras à noite. Lá, ele não entendia nada que o Rabino falava, porque o Rabino falava hebraico e ele só falava espanhol. Mas mesmo assim, o Jacobi era um homem devoto e todas as sextas-feiras ele ia até a sinagoga e ficava bebendo aquelas palavras que o Rabino falava, tentando entender, tentando compreender dentro do seu ser o que é que ele queria dizer. Foi numa dessas sextas-feiras que o Jacobi ouviu o Rabino fazendo um sermão. Nesse sermão, o Rabino falava sobre a época do grande templo de Jerusalém, quando os homens faziam oferendas a Deus e levavam doze pães para Deus. Jacobi não entendeu muito bem que isso era na época do grande templo de Jerusalém. Ele entendeu a palavra doze, entendeu pães e entendeu Deus. Naquela noite, ele voltou para casa muito feliz. Ele chegou gritando e disse, Esperança, você não sabe o que eu descobri. Deus gosta de pão. E isso, gente, era maravilhoso, porque a Esperança era a melhor padeira da face da Terra. Ai, que lindos olhos tem a padeirinha, ai, que lindos olhos tem a padeirinha, está um mal empregado e zandara a farinha, está um mal empregado e zandara a farinha. Então, o Jacobi teve uma ideia magnífica. Ele disse, Esperança, vamos fazer pães para Deus. Ele vai amar os seus pães. A Esperança também adorou aquela ideia. E durante aquela semana, ela comprou os melhores ingredientes e preparou o fermento e amassou o pão com as suas melhores intenções. Na sexta-feira, ela preparou doze pães trançados, assou e eles ficaram lindos. O Jacobi embrulhou os doze pães num pano, colocou embaixo do braço e levou para a sinagoga antes que qualquer pessoa chegasse lá. Ele já foi entrando. E, gente, dentro da sinagoga tem um armário chamado de Arca Santa, que é o lugar onde ficam os livros sagrados. O Jacobi foi indo com aqueles pães naquela direção e foi dizendo, Senhor Deus, Senhor Deus, eu ouvi dizer que o Senhor gosta de pães. Então, eu trouxe aqui esses doze pães. Foram feitos pela minha mulher Esperança. Ela é a melhor padeira do pedaço. Ele abriu a Arca, sem que ninguém visse, e colocou os doze pães lá dentro, dizendo, eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar sobrar nenhuma migalha, Deus. E saiu, foi embora. Não tinham passado nem cinco minutos. O zelador da sinagoga chegou. E ele chegou e já foi falando com Deus. Ele foi dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu não gosto de reclamar e que eu sou muito agradecido de trabalhar nesse lugar tão santificado, com pessoas maravilhosas. Mas, Deus, faz sete semanas que ninguém me paga nada. Como o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu coma? Como o Senhor quer que eu me sustente, Deus? Olha, eu gostaria que o Senhor fizesse um milagre pra mim. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de abrir essa Arca Santa agora e ver um milagre. Será que o Senhor faria isso por mim? Ele foi falando isso e se aproximando da Arca. E, gente, quando ele abriu o armário, doze pães, dois pra o jantar de sexta-feira à noite, dois pro café da manhã, dois pro almoço, e mais um pra cada dia da semana. Ele ficou tão impressionado, agradeceu, pegou todos os pães e foi começando a confiar. No dia seguinte, Jacob e Esperança foram até a sinagoga pra ver o que tinha acontecido. Quando eles abriram a Arca, viram que Deus tinha comido todos os pães. Eles se entreolharam com tanto amor. Era maravilhoso, era verdade que aquilo tinha acontecido, não tinha nem uma migalha sobrando. Voltaram da casa, decididos, daquele dia em diante. Toda sexta-feira, eles fariam doze pães pra Deus. E assim foi que, na próxima semana, fizeram doze pães, colocaram lá, e o zelador, que foi tentar um próximo milagre, encontrou doze pães. E assim sucessivamente, por trinta anos, Jacob levava pães, e o zelador pegava pães. E mais ou menos uns trinta anos depois, um dia, Jacob chegou, já mais cansado, afinal já tinham se passado trinta anos carregando seus doze pães, e já foi falando com Deus, ele foi dizendo, Senhor Deus, o Senhor vai me desculpar, eu sei que ultimamente os pães têm ficado um pouco empelotados, um pouco duros, mas é que, Senhor, a esperança já não tem a mesma força que ela tinha trinta anos atrás, ela já está mais fraca, está com artrite, quem sabe, o Senhor poderia fazer alguma coisa pra ajudá-la, Senhor Deus. E dizendo isso, ele colocou os pães na arca, bem nessa hora. O rabino da sinagoga estava passando por lá, apareceu, pegou o Jacob pelo braço e disse, o que é que você está fazendo aqui? O Jacob, o Jacob falou, eu vim trazer os pães pra Deus. E o rabino disse, Jacob, Deus não come pão? Jacob olhou pro rabino e disse, olha, rabino, se ele não come, eu não sei, mas ele tem comido há trinta anos. O rabino ficou furioso, pegou o Jacob pelo braço e se escondeu ali atrás de uma portinha pra entender o que é que estava acontecendo. Cinco minutos se passaram e o zelador chegou. E chegou reclamando, dizendo, ai, Senhor Deus, olha, vou falar, eu não gosto de reclamar, o Senhor sabe, eu sou muito agradecido a esses pães durante todos esses anos, mas, ultimamente, esses pães têm ficado tão empelotados, tão duros, sei lá, o Senhor podia pedir ajuda pra algum anjo, pra amassar melhor a massa, fazer alguma coisa, deve ter um fermento mais leve, alguma coisa que o Senhor poderia fazer. Quando ele estava indo abrir a arca, o rabino e Jacob pularam de trás da porta, o rabino pegou no braço do zelador e disse, o que é isso? E começou a gritar, vocês são pecadores, ontem já se viu colocar pão na arca santa, Deus não come pão, vocês estão loucos. E o rabino começou a gritar, e gritar enfurecido, e de repente, os três homens começaram a chorar. O Jacob chorava, porque ele só tinha feito aquilo por bem. O rabino chorava, porque tudo aquilo tinha acontecido, um pecado daqueles na sua sinagoga, debaixo do seu nariz, por causa de um sermão que ele mesmo tinha feito. E o zelador chorava, bom, o zelador chorava, porque ele viu que não ia ter mais pão. Bem nessa hora, eles começaram a ouvir uma gargalhada, e a gargalhada foi se aproximando, e se aproximando, e eles viram entrar na sinagoga um grande sábio daquela região, um homem chamado Isaac Lúria. Isaac Lúria entrou rindo muito e disse, Rabino, esses homens não são pecadores, eles são homens devotos, o Senhor não deve culpá-los. Vocês têm que saber, ele disse olhando para os três, vocês têm que saber, que há 30 anos, Deus se diverte muito todas as sextas-feiras à noite. Ele fica sentado no seu trono celestial, olhando com seus anjos, e rindo, toda vez que esse homem traz os pães, e esse outro homem leva os pães, e ele, Deus, fica com todo o crédito. Agora, ele disse olhando para Jacob e para o zelador, vocês vão ter que fazer uma coisa muito mais desafiadora. Você, Jacob, vai ter que continuar trazendo os pães, e você, zelador, vai ter que continuar recebendo os pães, um diretamente do outro. e vocês vão ter que ter a plena certeza e confiança que Deus vai se divertir e ficar igualmente agradecido. E assim foi, e assim é, e que assim seja. Tem o meu amor e tem a minha amada Tem o meu amor e tem a minha amada Bata o padeirinha Acerta a pancada Bata o padeirinha Acerta a pancada Acerta a pancada Acerta no chão Acerta a pancada Acerta no chão Bata o padeirinha No meu coração, bato 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 padeirinha No meu coração é Muito obrigada O raro E o meu cachorro